Fala galera! No vídeo de hoje eu tenho, cara, uma parada muito maneira pra você que tá com problema no seu celular, tá precisando consertar, não tem assistência técnica onde você mora, sei lá onde você mora aí no Brasil. Além disso, eu tenho promoções aqui também de câmeras e lentes da Canon. Eu tô aqui na Santa Efigênia, o número 92, loja 43, na loja Delta Star. A loja Delta Star, ela entrega pra todo o Brasil, onde você vai poder, então, fazer o conserto, a sua assistência técnica de qualquer modelo de celular. Mas só vou contar pra você depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Luciano Santana, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, ó, se você tá com problema no seu celular, qualquer marca, você quer saber se ele tem reparo? Você vai entrar em contato com a galera, ó, da Delta Star. Tá aqui os contatos dele, ó, deixa eu botar aqui, ó, o contato tá aqui. Vou deixar o e-mail também aqui embaixo. Então aqui você tem o WhatsApp e tem o telefone fixo. Você vai entrar em contato, pô, eu tô com o meu telefone com esse problema. Tem reparo? Faz contato com eles primeiro, que eles vão te explicar todo o procedimento pra que você possa enviar pelos correios. Outra coisa legal, pessoal, vamos falar aqui agora das lentes, ó, eu tenho da Canon. Todas as marcas, produtos originais, deixa eu mostrar aqui mais perto. Produto original, por exemplo, uma lente 50mm da Canon, pessoal, ela tá saindo R$ 650,00. Se você quiser comprar a SL3, que é essa câmera que você tá me vendo filmar com essa imagem sensacional, você vai pagar R$ 3.150,00, pessoal. Ela vem com kit R$ 18,55,00. Se você quiser uma lente que fica assim com fundo desfocado, igual você tá vendo, teria que ser a de 35mm, que seria essa marca. Você pode comprar a de 50mm, que é essa daqui. Essa daqui você também vai ter o efeito desfocado. O problema é a distância que você tem que ficar. Por exemplo, eu tô filmando a mais ou menos 1,5m. Se você pegar essa de 50mm, a sua distância ainda tem que ser maior. E aí você tem que estar usando um microfone lapela, sem fio, igual eu estou usando. Que é dessa marca aqui da Boya, que também tem aqui na loja. Só você entrar em contato com eles. Esse daqui eu acho que tá na faixa da outra vez, eu lembro, em torno de R$ 1.300,00, tá? Que é um duplo, que é esse que eu tô usando o áudio que você tá vendo. Além disso, pessoal, você tem uma série de produtos originais, como por exemplo, o carregador. Então tudo que você precisar pra Canon, você pode entrar em contato com eles. Qualquer tipo de lente, ó. Uma de 24mm, pessoal, tá vendo? Essa daqui é a abertura 2.8. Ela tá saindo por R$ 750,00, não é isso? Ó, você quer uma filmadora pra poder fazer vlog? Vou dar uma opção pra vocês aqui também, que é essa Sony aqui que tá saindo... Ai meu Deus. R$ 1.800,00, pessoal. Essa é filme Full HD, né? Então é um equipamento, aquele que você ficava com ela na mão assim, lembra? Aquelas filmadoras que a galera hoje tá preferida usar o celular? Além disso, você vai encontrar baterias originais. Só pra gente ter uma ideia de preço, essa daqui, a LP-E10. Ela tá saindo quanto? R$ 250,00. Tudo produto original. Você também vai ter, ó, câmeras de ação, estabilizadores de imagem. Você vai ter vastas opções de ring light, de todas as medidas, já com tripé, sem tripé. Então lembrando que a gente tá aqui, ó, no número 92, na Santa Efigênia, em frente à padaria Santa Efigênia. Gente, aproveita, vai lá, come um pão com requeijão, que você vai amar, cara. Amar essa padaria pra você almoçar, cara. Não tem dica melhor. É só você atravessar a rua e pronto. Reforçando que aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos da loja. Se ligar, fala que viu esse vídeo. Dessa forma você me ajuda muito. E se vier pessoalmente, também fala, ó. E sempre chora aquele desconto. Vai que cola, né? A gente sempre pode chorar um desconto. Às vezes você tá vindo com dinheiro na mão, vai fazer uma compra grande. Então, dá uma chorada que vai lá, né? Se o patrão tiver de bom humor no dia, você vai conseguir aquele desconto. Me segue no Instagram, pessoal. E a gente se vê em breve aqui, no próximo vídeo, se Deus quiser. Se cuida, hein? Olha a máscara, hein?